Estradição por emoção Clube do coração Salvandeira, alve-negra, altaneira Salve o Porto Ferreira Porto Ferreira No tema clube Reclama a tua história a miúde Tens na memória, morto! Tens na memória, morto! Em duas listras alve-negras, calve-lustres As tuas glórias e vitórias, fortitude De 1912 Até os dias de hoje Com braço forte, batal! Tens nome forte, batal! Grandioso campeão do futebol Hoje és mesmo em todos os esportes E o teu levo é vencer Oh, glorioso PFFC O teu levo é vencer Oh, glorioso PFFC Tens tradição por emoção Clube do coração Salvandeira, alve-negra, altaneira Salve o Porto Ferreira Porto Ferreira Tens tradição por emoção Clube do coração Salvandeira, alve-negra, altaneira Salve o Porto Ferreira Porto Ferreira Porto Ferreira O teu oculto Contemplando a tua história a miúde Tens na memória, morto! Tens na memória, morto! Tem duas listras, alve-negras, alve-lustres As tuas glórias e vitórias, fortitude De 1912 Até os dias de hoje Com braço forte, batal! Tens nome forte, batal! Grandioso campeão do futebol Hoje és mesmo em todos os esportes E o teu lema é vencer O glorioso PFFC O teu lema é vencer O glorioso PFFC O teu lema é vencer